Ó, e você que perdeu a oportunidade de chacra com o lago, encontrei essa outra opção top aqui pra você, tá? Tem esse lago sensacional com essa ilha aqui no meio. A construção tem aproximadamente 520 de área construída. Uma casa muito boa com três dormitórios, mas aqui tem mais dois dormitórios externos. A área do guerreiro aqui é fantástica, tá? Tudo isso daqui, ele tá muito bem servido. Tem forno de pizza, churrasqueira, forno, fogão a lenha. E depois das refeições, lógico que você vai usar esse quiosque aqui, ó. Sensacional, com oito pontos de rede. Campo de futebol, todo fechadinho, seja nas laterais ou do lago, com tamanho bom. E um pomar formado, completo, né? Inclusive, olha o tamanho desse pé de manga. E ele tá bem centralizado, tudo certinho ali, ó. A documentação aqui tá toda certinha, o acesso aqui é bom. A topografia também é excelente, a chacra é praticamente 100% plana. Todas as informações estão aqui na descrição e o vídeo completo tá lá no YouTube.